oi gente olá olá olha esse aqui é a entrada do shopping tupan pela rua tears a rua tears é a rua que tem as bancas voltier ó voltier ali na esquina ali embaixo que eu vejo dá um zoom aqui pra vocês verem onde está o voltier olá tá vendo voltier tem a rua tears bem-vindo bem-vindo a rua tears até chegar aqui na entrada do shopping tupan que fica também olha o shopping total bras tá ó shopping hotel total bras e o shopping new mall é essa parte vermelha aí que não dá pra ver total bras ali ó total bras aí tá bom total bras e new mall então aí aqui shopping tupan entrada nós vamos lá na loja maia que inaugurou aqui tá que antes eu só filmava na feirinha da madrugada agora eu vou mostrar aqui na no shopping tupan tá bom como que entra aí gente entrou lá na rua tears tá vai reto corredor e vi gente chegamos na loja chegamos na loja tá vou mostrar a loja pra vocês os preços já conhecem a maia sempre tô filmando tá sempre aparecendo no meu canal né então eles têm as roupas pro sizes do g1 g2 g3 g4 olha essa daqui tá em promoção 20 reais 30 reais 30 reais 30 reais no atacado né 30 reais no atacado né e varejo varejo e varejo bom ela tá essa aqui ela é 30 30 reais no atacado 33 atacado 33 atacado 33 atacado atacado opa 33 atacado 33 do varejo atacado 30 vai até o g4 Ali é G, G1, G2, G3 R$14,99 essa daqui Olha os valores Aquela azul marinho tá quanto? Aquela grandona lá que vai até o G4 E varejo? 33 Tá, 33 atacado e 25 varejo Olha, gente Mas a do meio é um pouquinho mais barata, né? As 3.30 no atacado Olha, gente O padrão tem um vídeo Vai gostar muito bom A gente bota essa porta ali A gente bota essa porta ali As bermudinhas Essa daqui vai até o 54 R$34, 30 reais Mengaline Que é o número 54 Tem várias cores, né? Várias cores Várias cores Olha que vendia Tem bolso Tá Essa daqui Essas de festa É uma promoção de 20 reais Promoção Bolso É a mesma, né? Isso Isso aqui em preto Ai, que linda Levanta assim isso Olha, gente Olha que barata maravilhosa De viscose Deixa eu mostrar o detalhe Olha Até o G4, né? Isso Essa tá quanto? Essa é de 30 reais 30 reais Aham Só mostrei A de alcinha A saia 20 Que eu ontem vim aqui Pra eu estar prendo Olha 23 20 atacados 23 varejos Essa cor de rosa Linda Maravilhosa Que isso Tem até o S3G Ó GG Essa tá 15 no atacado 17 no varejo 20 atacados 23 varejos E essa 26 Vagaria Gente, loja Maia Aqui no Tupã Ele ainda não colocou o nome Tá? Lá na feria da madrugada Tem o nome Eu vou lá daqui a pouco E vou filmar lá também Tá bom? Tá bom Beijos Até a próxima Lá na feria da madrugada